Música Ó Deus de Israel, Senhor a tua palavra diz em Salmos 40 Esperei com paciência no Senhor E ele inclinou para mim, ouviu o meu clamor Me tirou de um charco de lodo Ou seja, de um lugar difícil, de um tempo de sofrimento Há um tempo determinado para todas as coisas E quando a gente realmente decide olhar somente para o Senhor Nós sabemos que nessa perseverança nós chegamos lá Ó Deus, às vezes nem percebemos O quanto o Senhor dia após dia Vai mudando a nossa história Vai nos tirando de um lugar ruim Dia após dia Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam como um passe de mágica E não é assim O Senhor vai trabalhando minuciosamente Em cada detalhe E um dia após o outro E nós vamos evoluindo E um dia nós olhamos E então conseguimos ver Meu Deus, quanto caminhei Quanto avanço Quantas coisas têm acontecido na minha vida Oh meu Deus, obrigada Jesus, obrigada Às vezes os problemas cegam as pessoas E elas não conseguem ver A distância enorme, enorme Que já caminharam Outro dia estavam num charco de lodo De desesperança, decepções Amargura, tristeza Sem perspectivas Sem Sem visão E hoje já estão num lugar Tão diferente Essa é a verdade, Senhor O Senhor está sempre nos levando Para um bom lugar Para um lugar cada vez mais alto Ainda que muitos não enxerguem assim A verdade é que o Senhor O Senhor sempre está Trabalhando para nos levar para um lugar mais alto Obrigada, Jesus, eu te amo E cada dia que passa Eu fico muito grata Por poder dizer que te conheço mais hoje do que ontem E consequentemente Quanto mais te conheço, mais te amo E essa Isso não é sentimentalismo barato Ou pieguice É verdade Quanto mais uma pessoa passa a te conhecer Quanto mais te conhecemos Mais realmente vamos te amar Porque o Senhor é mais do que o nosso entendimento pode alcançar Muito obrigada por tudo Perdoa as nossas falhas Perdoa os nossos pecados Os nossos erros Que não são poucos O Senhor é perfeito Mas nós somos cheios de imperfeições E o glorioso é isso aqui Mesmo sendo perfeito Estando num lugar sublime Olha para nós E não nos deixa sozinhos Nem um segundo Muito obrigada por tudo Obrigada pela vida Pela salvação Pelo nome escrito no livro da vida Pelas oportunidades Por essa maravilhosa oportunidade Até porque O ontem não temos mais O amanhã também ainda não temos Nem sabemos se teremos Mas nós temos o dia que se chama hoje E nós estamos usando muito bem Nós vemos a sua casa Estamos no templo E vamos te cultuar nesta manhã E temos certeza que vamos sair daqui muito abençoados Para a glória do seu nome Ó Deus, muito obrigada Assumo o controle desta reunião Derrama graça, unção, poder Peço mentes limpas, corações rasgados A mente é a porta do coração Então eu oro para que mentes estejam limpas, abertas E que a tua palavra possa passar E descer ao coração E ficar Eu repreendo obras armadas Preparadas, arquitetadas, planejadas Organizadas contra nós Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos Eu desfaço agora Toda obra maligna Tudo que foi preparado, arquitetado No mundo espiritual contra nós Eu desfaço agora em nome de Jesus O teu sangue tem poder sobre nós Sobre a igreja Sobre o ministério mudança de vida Sobre cada templo Cada vida, cada membro Ó meu Deus, cada obreiro Cada líder O teu sangue nos garante a vitória Há poder no teu sangue Nos cobre com teu sangue E põe anjos guerreiros ao nosso redor E nos proteja de todo o mal Obrigada por tudo Esteja conosco Amém, Senhor Amém, Jesus Amém Aleluia Estão ligadas as nossas vitórias Você pega o Espírito Que Espírito é esse? Sempre diga Eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2014 Eis que farei Uma coisa nova E ela já está surgindo Em nome de Jesus Amém Ok, então Vamos para João 3 E nós vamos ler um pouco Um pouco mais E vamos por partes Porque A medida que nós vamos lendo Nós vemos as coisas Nós vamos tendo um entendimento Daquilo que Jesus Estava falando E dirigindo a vida deste homem Que serve muito para nós João 3 Havia um fariseu Chamado Nicodemos Uma autoridade entre os judeus Ele veio a Jesus A noite E disse Mestre Sabemos que ensinas Da parte de Deus Pois ninguém Pode realizar os sinais Milagrosos Que estás fazendo Se Deus Se Deus não estiver Com ele Em resposta Jesus declarou Digo Lê a verdade Ninguém pode ver O reino de Deus Se não nascer de novo Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer Sendo velho É claro Que não pode entrar Pela segunda vez No ventre de sua Mãe E renascer Respondeu Jesus Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar No reino de Deus Se não nascer Da água E do espírito O que nasce Da carne É carne Mas o que nasce Do espírito É espírito Eu paro aqui um pouquinho Para continuar Este homem Era uma autoridade Em todo Israel Quando falamos De uma autoridade Ele era um homem De grande importância Entre os fariseus Ele liderava Os fariseus Os fariseus Faziam parte De uma seita judaica Bem rigorosa Acerca da lei Então As questões Da religião Eram levadas Em extremo A sério Muito rigorosos Então tudo Que estava Relacionado A religião A Deus Eles Eram muito Rigorosos Mas A preocupação Deles E não é diferente De muitos Hoje Estava totalmente Estava totalmente Voltada Para isso Para as coisas Relacionadas A Deus E a religião Não ao próprio Deus Então Eles conheciam Então eles conheciam Respeitavam E cumpriam rigorosamente Com as regras Da religião Eles conheciam Tudo Sobre a lei Sobre as regras Tudo que estava Relacionado A religião Mas eles Não conheciam Deus Eles se Preocupavam Tanto Com Tantas Coisas Que eles se Esqueceram De conhecer A Deus Então Esse homem Ele Era uma Autoridade Ele liderava Pessoas Ele tinha Grande Importância Na sua Comunidade Porque Ele Era um Líder Religioso Dos Fariseus Mas ele Não conhecia Deus Ele Queria Você vê Que lá Dentro Apesar De ele Estar Envolvido Com Tudo Que Estava Relacionado A Deus Ele Continuava Vazio Ele Tinha Sede Só Que Em função Da sua Posição Era Mais Importante Claro Manter A Imagem Da Que Ele Que ele Ocupava Ele Não Podia Simplesmente Na cabeça Dele Assumir Admitir Que Ele Tinha Sede De Deus Que ele Estava Vazio De Deus Porque ele Estava Envolvido Com Tudo Que Estava Relacionado Com a Religião Então Então Como é Que uma Pessoa Que Tem Uma Religião Lidera Um Povo Agora Admite Eu Não Conheço Deus Ou Eu Estou Vazio De Deus Eu Tenho Sede De Coisas Maiores Quando Uma Pessoa Realmente Quer Mais Ela É Capaz De Fazer Isso Ele Queria Mas Ele Não Queria Ser Visto Então Ele Foi À Noite À Noite Quando Ninguém Possivelmente Ia Vê-lo Falando Com Jesus Porque Ele Queria Estar Com Jesus Ele Queria Saber Quem Era Aquele Homem Mas Ele Não Queria Ser Visto Em Função Da Posição Dele Porque Bom Eu Já sou Um Homem Importante Eu Conheço Da Religião Eu Ensino O que Que A Minha Comunidade Que Que Os Meus Seguidores Que Que Os Meus Companheiros Vão Dizer Me Vendo Falar Com Esse Homem Estranho Que Está Fazendo Coisas Diferentes Revolucionando O que Vão Dizer Muita Gente Fica Parada No Tempo Com Esse Pensamento O que Vão Dizer Se Eu Buscar Isso Aqui Se Eu For Para Lá Se Eu Fizer Isso Aqui Se Eu Buscar Entender Eu Já Estou Há Tanto Tempo No Evangelho Eu Até Prego Evangelho Eu Até Já Preguei O que Vão Dizer Se Eu Agora For Buscar E Alguém Me Ver Com Jesus Eu Já Estou Tanto Tempo Eu Sou Fariseu Eu Lidero Os Fariseus Sou Autoridade Eu Quero Mas Não Posso Ser Visto Foi A Noite Senhor Eu Estou Aqui Porque É o Seguinte Ninguém Pode Fazer O Que Você Faz Se Deus Não For Com Ele A Resposta Para Jesus Falou E Ninguém Pode Ver O Reino Do Céu Se Não Nascer De Novo Você Veio Até Aqui Por Causa Dos Milagres E A Resposta Para Você É Você Está Muito Tempo Mexendo Com Tudo Que Está Relacionado Com Deus Você Entende Como Assim Senhor Eu Não Posso Uma Pessoa Já Velha Não Pode Voltar Para O Ventre Da Mãe Ô Nicodemos Como É Que Ela Vai Voltar E Vai Nascer De Novo Ela Não Tem Como Não Tem Como Isso Acontecer Ô Nicodemos Quem Nasce Da Carne É Carne Quem Nasce Do Espírito É Espírito Você Nasceu Da Carne E Até Hoje Nasceu Do Espírito Até Hoje Você Não Conhece A Deus E O Que Te Atraiu Aqui Você Viu Milagres Mas Você Até Hoje Não Conhece Deus Você Quer Porque Senão Não Teria Vindo Aqui Mas O Que Te Trouxe Até Aqui For Os Milagres Não Relacionamento Com Deus Então Muitas Pessoas Passam Uma Vida Inteira Eu Quero Milagres Mas Eu Creio Que O Maior Milagre E Quando Eu Estudo A Bíblia Quando Eu Leio Sobre Ezaquiel Eu Eu Vejo Aquele Milagre Ele Não Foi Curado De Nada Etc Ele Teve Uma Transformação No Seu Caráter Esse Para mim Um Dos Maiores Milagres Tanto Quanto A Mulher Com Fluxo De Sangue Ou Paralítico Que Passou Andar Etc Porque A mudança Do Interior Um Homem Total Corrupto Ser Mudado Daquela Maneira Ao Ponto De De Mexer Naquilo Que Que Foi O Grande Problema Da Vida Dele Que O Dinheiro Que É o Dinheiro Foi Onde Ele Mexeu Então Ali Mostrou O Quanto Realmente Ele Queria Deus A Transformação Do Caráter Então Nicodemus Foi Atraído Pelos Milagres Mas Ele Não Queria Ser Visto Mas Ele Não Era Um Homem Completo Senão Ele Não Estava Em Busca E Quando Ele Chegou Ele Diz Ninguém Pode Fazer O Que O Senhor Faz Se Deus Não Estiver Com Ele E Ninguém Pode Entrar No Reino De Deus Se Não Nascer De Novo Essa foi a Resposta O Senhor Não Deu Importância Para Aquilo Você Vem por Causa Dos Milagres E Eu Quero Dizer Que Você Ainda Não Conhece A Deus Muitos Cristãos Pulam De Galho Em Galho Em Busca De Milagres Mas Nunca Pararam Para Buscar Conhecer A Deus Até Hoje Muitos Não Nasceram De Novo Eu Tenho Que Nascer Da Água E Do Espírito E Quem Nasce Da Carne É Carne Quando A Minha Mãe Quando Eu Nasci Ela Deu A Luz Eu Nasci Eu Nasci Da Carne Mas Quando Eu Tive O Encontro Com Senhor Jesus Eu Nasci Do Espírito E Esse Encontro Com Senhor Jesus Vai Muito Além De Você Estar Numa Igreja Evangélica Com A Bíblia Aberta Agora Na Mão Esse Encontro Esse Conhecer Ao Senhor É Quando A Presença De Deus É Revelada Dentro De Você De Maneira Que O Seu Relacionamento Com Deus Tem Mais Importância Do Que As Opiniões Do Que As Aprovações E O Que Te Move Estar Ali Não É Mais Um Milagre Porque Quando Eu Fui Para o Senhor O Que Me Movia Era Um Milagre Eu Precisava De Um Milagre Ele Me Deu Milagre Vários Mas O Maior Milagre Foi Quando Eu Realmente Conheci A Deus E Passei A Estar Com Ele Por Ele E Não Por Nenhuma Outra Coisa Sempre Vou Precisar De Milagres Mas Quando O Milagre É Necessário Mas Não Te Separa De Deus Você Conhece A Deus Porque Muitos Se O Milagre Não Chegar Ele Se Afasta De Deus Ele É Atraído Pelo Milagre Mas Nunca Para Buscar Conhecer A Deus Eu Quero Milagres Sempre Vou Precisar De Milagres Mas Muitas Vezes O Milagre Não Chegou Mas Porque Eu Conheço A Deus Eu Permaneci Olhando Para Ele Esperando Que Ele Sabia Entendendo O Trabalhar Dele E Quando Não Entendia Confiei Porque Você Tem Um Relacionamento Com Deus Quando Você Tem Um Relacionamento Com Deus É Bem Diferente O Nicodemos Tinha Um Relacionamento Com a Sociedade Com a Comunidade Com a Religião Foi Atraído Pelos Milagres Disse Que Jesus Era De Deus Porque Milagres Aconteciam E Jesus Não Deu A Ele Obrigada Nicodemos Nossa Muito Obrigada Porque Você Viu Que Eu Sou De Deus Milagres Acontecem Ninguém Pode Entrar No Reino Dos Céus Se Não Nascer De Novo Essa Foi A Resposta Que Ele Deu Ó Senhor Eu Estou Aqui A Noite Inclusive Porque Minha Comunidade Não Pode Saber Que Estou Aqui Ninguém Pode Saber Porque Eu Sou Autoridade Sabe Eu Não Posso Ser Visto Com Senhor De Jeito Nenhum O que Que Os Meus Amigos Que Que A Sociedade Que Que Os Meus Seguidores Que Todo Mundo Vai Dizer O que Porque Eu Lidero Uma Seita Tradicional De Gente Rica Bem Impulsionada Cumpridores Nas Regras Que Vão Dizer Então Eu Vim Agora A Noite Sabe No Escurinho Ninguém Vê Porque É o Seguinte Eu Tenho Visto Que Realmente Ninguém Pode Fazer O que Você Tem Feito Se Deus Não For Com Ele E Ninguém Vai Herdar O Reino Do Céu Se Não Nascer De Novo Nicodemus Quer Saber De Uma Coisa Nicodemus Você É uma Autoridade Mas Não Me Importa Se Você Acha Que Eu Sou Demais Porque Milagres Acontecem Porque O Cego Veio Surdo Ouve O Paralítico Anda Eu Quero Que Você Saiba Que Mesmo Tendo Vivido Uma Vida Inteira Sobre O Regime Da Religião Envolvido Com As Coisas De Deus Você A Não Conhece A Deus Ele Ficou Surpreso Mas Como Pode Ser Isso Porque Algumas Pessoas Estão Há 500 Anos Lidando Com As Coisas Espirituais Mas Não Entende O Que É Espiritual Mas Como É Isso Não Estou Entendendo Meu Deus Vai Me Dar Um No Na Cabeça Eu Não Entendo O Que Que É Isso Sete Não Se Surpreenda Pelo Fato De eu ter Dito É Necessário Que Vocês Nasçam De Novo Você Está Chocado Você Está Admirado Você Não Está Entendendo Você Não Está Compreendendo O que Eu Estou Dizendo Você Está Surpreso Com Isso Por 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 É Tão Religioso Você Lidera Está Sobre O Regime Da Religião Você Fala De Deus O Tempo Todo E Você Está Surpreso Porque Estou Dizendo Que Você Não Conhece A Deus Você Não Nasceu De Novo Ou Seja Você Nasceu Da Carne Mas Do Espírito Ainda Não Seu Coração Não Foi Trocado Você Não Tem Um Relacionamento Com Deus Vocês Falam De Deus Se Envolvem Com As Coisas De Deus Mas Vocês Se Envolvem Tanto Com As Coisas De Deus Que Vocês Largam Deus De lado Não é porque Eu Estou Nesse altar Pregando O Evangelho Bom Eu Estou Falando De Deus Eu Posso Não Estar Com Deus Eu Posso Estar Tão Envolvida Com As Coisas Do Ministério Que Eu Posso Deixar Deus De Lado Ah Mas Está Falando De Deus Que Coisa Linda Eu Estou Falando De Deus Mas Posso Estar Bem Distante De Deus Eu Posso Deixar Deus De Lado Bom Eu Tenho Tantas Coisas Para Fazer No Ministério Eu Tenho Tantas Coisas Para Fazer Na Minha Vida Ministerial E Isso E Aquilo Que Eu Posso Largar Deus Aqui O Próprio Ministério Mas Eu Estou Pregando Evangelho Então Mas Eu Posso Ficar Distante De Deus Ocupada Com Tantas Coisas Não Não Porque Eu Estou Envolvida Com As Coisas Espirituais Que Realmente Eu Estou Mantendo Meu Relacionamento Com Deus É Um Engano Porque Eu Estou Envolvida Com Coisas Espirituais Eu Sou Espiritual Eu Posso Estar Envolvida Com Espiritualidade Que Estão Voltadas Para Questões Espirituais Estar Bem Distante Espiritualmente Não Estar Bem O Problema É que As Pessoas Passam A Vida Inteira Achando Que Porque Eu Estou Envolvida Com Coisas E Você Está Eu Estou Nós Estamos Envolvidos Com Coisas Espirituais Nós Já Somos Espirituais Eu Estou Envolvida Com Coisas Espirituais Eu Sou De Deus Não Necessariamente Não Necessariamente Conhecer a Deus Vai muito Além de Tudo Isso De Fazer Estudos Fazer Teologia Conversar Sobre A Bíblia Estar No Banco Da Igreja Eu Preciso Conhecer A Deus Isso É Uma Coisa Que O Próprio Senhor Falou Que É É É É É Algo Que Acontece Com Cada Pessoa Individualmente O Vento Sopra Presta atenção nisso O Vento Sopra Onde Quer Você Não Pode Controlar O Vento Onde Ele Quiser Soprar Vai Soprar Você O Escuta Você Escuta O Vento Mas Não Pode Dizer De Onde Vem Nem Para Onde Vai E Nem Se Quiser Pegar Você Não Consegue Pegar Assim Acontece Com Todos Os Nascidos Do Espírito É Uma Coisa Que Acontece Com Cada Pessoa Quando Ela Dá Lugar A Um Relacionamento Com Deus Isso Acontece Com Cada Um Cada Pessoa Sabe O Que Ela Agora Ela Recebeu O Espírito E Ela Agora Conhece O Senhor Porque As Coisas Que São Importantes Para Ela Que Antes Eram Importantes Agora A Prioridade É Esse Relacionamento Com O Senhor Ela Não Se Preocupa Mais Com A aparência De Vender A Imagem Da Pessoa Que É Espiritual De Que As Pessoas Vejam Que Ela É Espiritual Ela Ela Quer Ela Precisa Do Milagre Mas Ela Não Arreda O Pé Do Senhor Porque Acima De Tudo Ela Ama Deus Ela Não Se Importa Mais Com Tantas Coisas Que Antes Eram Tão Importantes Posição Status Status E E Quando Eu Falo Sobre Isso Estou Falando De Posição Status No Mundo Espiritual Que Nós Vivemos Parece Que As Pessoas Se Preocupam Com Tantas Coisas Com Quem Elas Estiveram Com Líder Tal Ou No Seminário Tal Que Elas Fizeram Curso Tal E Que Elas Estiveram Não Sei Aonde E Que Elas Entendem Já Leram A Bíblia Não Sei Quantas Vezes E Que Elas Sabem Disso Sabem Daquilo E No Final Das Contas Elas Quando Falam Com Deus Elas Falam Com Ele Como Se Ele Estivesse Tão Longe Delas Elas Falam De Deus E Se Envolvem Com As Coisas Que Estão Relacionadas A Deus Como Muita Gente Fala De Artistas E Sabe Quem É O Fulano De Tal E Sabe Falar Tudo Da Vida Do Fulano Porque Leu Revistas Porque Leu Não Sei O Que Mas Aí Você Pergunta Você Já Esteve Com Ele Você Já Sentou Com Ele Você Tem Intimidade Com Ele Não Se Eu Falar o Nome De Um Artista Aí Você Vai Eu Sei Quem É Mas Eu Pergunto Para Você Você Conhece Agora Claro Que Não Não Então Você Conhece Ele Pela Revista Pela Televisão Assim Muita Gente Conhece A Deus Dessa Maneira Ele Não Gasta Tempo Com Deus Ele Não Tem Intimidade Com Deus Ele Conhece A Deus Que Alguém Falou Pela Visão De Alguém Não Por Ele Isso Não Aconteceu Dentro Dele Ainda Porque Ele Está Preocupado Com Tantas Outras Coisas Que Realmente Ele Não Dá Espaço Para Isso Acontecer Eu Estou Me Fazendo Entender Perguntou Nicodemos Como Pode Ser Isso Eu Estava Meu Deus Eu Fui Circuncidado Oitavo Dia Eu Passei A Minha Vida Inteira Falando De Deus Envolvido Com As Coisas Da Religião Fui Criado Em Sinagogas Eu Sou Uma Autoridade Hoje Que Que É Que Você Está Falando Jesus Como Pode Ser Isso Adoro Isso Aqui Jesus Diz Jesus Diga Comigo Você É Mestre Em Israel E Não Entende Essas Coisas Jesus Sabia Que Ele Não Entendia Mas Jesus Fez Essa Essa Colocação Para Mostrar A Ele Está Vendo Como Você Conhece Tudo De Religião Tudo Da Lei Mas Você Não Conhece Nada De Deus Você É Mestre Israel Você Chegou Ao Topo E Você Não Entende Essas Coisas Para Mostrar A Você Que Ser Mestre Da Religião Que Ser Uma Autoridade Israel Não Significa Nada Ter Um Título De Bispa Não Significa Nada Estar Com Microfone Na Mão Andando Neste Altar Para Lá E Para Cá Falando Com Eloquência Não Significa Nada Se Eu Não Tiver Um Encontro Com Deus Estar À Frente De Um Ministério Não Significa Nada Se Eu Não Conhecer A Deus De Verdade Muitas Pessoas Deveriam Parar Urgentemente E Correr Para 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 Encontro Com Deus Parar De Correr Atrás Disso Atrás Daquilo Outro E Buscar Ter Encontro Com Deus Essa é a verdade Ai Deus Diz Que Tem Uma Obra Com 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 Deus Tem Um Encontro Com Deus Ai Eu Acho Que Preciso Pregar O Evangelho Tem Um Encontro Com Deus Ai Eu Preciso De Um Milagre Desse Milagre Eu Também Preciso De Vários Mas Tem Um Encontro Com Deus Tem Um Encontro Com Deus Você É Mestre Em Israel E Não Sabe Do Que Eu Estou Falando Você Vive Com Livro Na Mão Você Sabe Tudo Da religião Na Ponta Da Língua Você Ensina As Pessoas Mas Você Não Sabe Do Que Eu Estou Falando Porque Você Não Se Importou Com Isso Porque Nunca Foi Dito A Você Que Era Mais Importante Conhecer A Deus Do Que As Coisas Relacionadas A Deus Porque As Pessoas Se Preocupam Demais Com As Coisas Que Estão Relacionadas A Deus E Não Se Preocupam Em Conhecer O Próprio Deus É É uma Preocupação Imensa Com Um Monte De Coisas E O Principal Está Ficando De Lado Vai Ficando De Lado É Uma Preocupação Com Imagem Com Títulos Com Eventos Conhece Aquilo E O Povo Participa De Mais Um Evento E O Povo Participa De Mais Isso E Recebe Mais Um Título Recebe Mais Uma Posição Recebe Mais Não Sei O Que E Conhece Mais Não Sei Quem Não Conhece Mais E Deus Vamos Conhecer A Deus Vamos Conhecer A Deus E Um Critica O Outro Ataca O Outro E O Evangelho Que Você Está Pregando Eu Não Concordo Eu Também Não Concordo Com Isso E Ninguém Concorda Com Nada Porque O Orgulho Não Deixa Não Deixa De jeito Nenhum E Vamos Defender Nossas Regras Nossas Doutrinas Nosso Sistema E Olha Quando a A gente Tiver Um Tempo A gente Fala A gente Busca A Deus Como Nunca Sobra Tempo Porque São Tantas Regras Tantas Doutrinas Tantas Discussões Tantas Divergências Divergências Que Não Sobra Tempo Para Buscar Entender Quem É Deus O Meu Sistema É Melhor O Meu Outro É Melhor E Não Sei O Que Tantos Sistemas São Maravilhosos E No Final das Contas Quando tiver Todo mundo No céu Vai dizer Nossa Nós brigamos Tanto E Vão Aqueles Que Realmente Tiverem Se convertido Porque No Final das Contas O que realmente Encantados Mas Vocês Não Estão Encantados Com Nada Mais Do Que Agora Ao Ouvir A Palavra A Palavra Foi Revelada Dentro de Você E E Você Diz Meu Deus Como Eu Não Via Isso Você Não Via Porque Você Nunca Se Preocupou Em Entender A Palavra Você Se Preocupava Com Um monte De Outras Coisas É Ou Não É O O O Meu Chamado É Esse É Fazer Você Por Intermédio Da Palavra Conhecer A Deus Porque Eu Só Conheci A Deus Por Intermédio Da Palavra Mas Não Dessa Palavra Vinda Com A Vaidade De Ser Um Bom Pregador Mas Com A Motivação De Levar As Pessoas A Entender A Palavra Para Poder Conhecer A Deus Que Se Você Não Receber A Palavra De Forma Revelada Você Não Vai Conhecer Deus Você Mestre Em Israel E Não Sabe Essas Coisas Mas Claro Que Você Não Sabe Porque Você Nicodemos Se Preocupa Com Todas As Reuniões Com A Cúpula Da Da Religião Com Todos Os Eventos E Talvez Fazer Uma Levar Uma Boa Ter Uma Boa Oratória Palavras É Elegantes Chiques Tantas Coisas Mas Vocês Não param Para Buscar Conhecer A Deus Você Precisa Nascer De Novo É Disso Que Você Precisa Nascer De Novo Aqui No 19 Diz Este É o julgamento A luz Veio ao mundo Que é Jesus Mas os Homens Amaram As trevas E não A luz Porque As suas Obras Eram Mãs Sabe Por que Que muitos De Vocês Têm Amado Mais As trevas Do que A luz Porque Não quer Mudar Jesus Estava Falando Que é Mais Fácil Se apegar As questões A religião E continuar Sendo Quem Vocês São Do que Entender Sobre Deus Entender Que mudanças Precisam Acontecer Quem pratica O mal Odeia A luz E não é Porque uma Pessoa está Praticando A religião Que ela Está Praticando O bem Quem Quem pratica O mal Odeia A luz E não Se aproxima Da luz Temendo Que as Suas Obras Sejam Manifestas Se eu Me Aproximar Da luz Vão Ver O que Estou Fazendo Mas Quem Pratica A verdade Vem Para A luz Que é O Senhor A palavra De Deus Para Que se veja Claramente As suas Obras Que as suas Obras São realizadas Por intermédio De Deus Quem realmente Conhece a Deus Ele se aproxima Cada vez Mais de Deus Porque ele tem Prazer em que as Pessoas vejam Eu sou de Deus Obedeço a Deus Vivo para Deus Vivo na verdade Muitos se Escondem Atrás Da religião E lá No oculto Continuam As mesmas Comunicodemos Que entendia De tudo Menos De um Relacionamento Com Deus Eu não tinha Preparado Isso aqui Tanto é Que não vai Estar aí Para vocês Mas hoje De manhã O Senhor Me colocou Para falar Sobre isso Então Eu vou ler Primeiro aqui Em primeira Crônicas 28 9 Um conselho Que Davi deu Para Salomão Antes De assumir Sua posição E construir O templo Primeira Crônicas 28 9 Diga comigo E você Meu filho Salomão Reconheça o Deus Seu pai E sirva-o De todo Coração E espontaneidade Pois o Senhor Sonda Os corações E conhece A motivação Dos pensamentos Isso eu tenho falado Bastante Especialmente Falei na TV Falei no rádio A motivação Do coração De uma pessoa Tem toda Importância Importância Para Deus Por que Você está Fazendo isso Então Olha Salomão Um conselho De quem conhece A vida E conhece É Deus 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 Sonda Corações E mentes E tem Toda Importância A motivação Do seu coração As intenções Do seu coração As intenções Por exemplo Judas Quando beijou Jesus Fez uma coisa Legal Beijar Alguém Você chega Dá um beijo No rosto Uma pessoa Você dá um abraço Nela Mas não foi Porque a motivação Correta Ele era um traidor Internamente Por que Algumas pessoas Estão fazendo Isso Aquilo Por que Você é mestre Em Israel Porque a posição É importante Claro Por que Você prega O evangelho Porque você Não tem outra Coisa Para fazer Porque você Tem medo Da vida Porque você Prega o evangelho Porque você Quer Notoriedade Hã? Porque você Prega o evangelho Porque você Importa Com a minha Vontade E quer Que as pessoas Me conheçam Ou qual Outro Motivo Por que Você está Aqui Por que Você faz Isso Aquilo Você já Parou Para prestar Atenção Nas motivações No que Motiva Você Nas intenções Nas suas Intenções Quais são Suas intenções Com Deus Com Deus Na vida Por que Você quer Isso Olha Meu filho Salomão Conselho De quem Conhece Deus Conhece A vida A motivação Do seu coração Tem toda Importância Para Deus Então Cuidado Para não Cair Nessa Cilada De viver Com a motivação Errada Ele ia começar A construção Do tempo Então meu filho A motivação Certa Construir o tempo Para Deus E para seu povo Adorar A Deus Não Para você Levar O nome Na história O seu nome É Ficar Registrado Como sujeito Que construiu O templo Não sei o que Não sei o que Isso não pode pesar Mais do que Ser o lugar Que vai adorar A Deus E as pessoas Que vão chegar Até aqui Por que Judas Beijou o rosto De Jesus Para esconder Quem ele era Ele fez uma coisa Boa Mas com motivação Errada Muitas coisas São feitas E aparentemente Elas são boas Eu posso liberar Palavras maravilhosas Para você E a motivação Ser errada Eu posso estar aqui E fazendo o movimento Todo E a minha motivação Não ser correta Então não adianta A pessoa se esconder Atrás Da religião Eu tenho a Bíblia Eu fui ao domingo Domingo eu fui na igreja Eu estava lá no culto Eu sou evangélico Eu sou isso e aquilo Mas eu ainda não tenho Um relacionamento com Deus Quando Deus sonda Minha mente Meu coração As intenções Que ele encontra Não são boas As motivações Não são boas O que está me motivando Não é o que Deus espera As intenções Do meu coração Não são Não estão Em conformidade Com a palavra Isso pesa Para Deus Está entrando? Pesa Você pode estar aqui Como os obreiros Vestidos Fardados Com intenções Várias Menos A de realmente Ser um obreiro Um servo Na obra No reino do Senhor Aí isso Abre o leque Isso Cada um É que tem que descobrir Lá dentro O que me motiva Estar aqui Porque Se ainda não for Ter um Fazer aquilo Que Deus espera Se aproximar dele Conhecer a ele Fazer o que é bom E certo Ainda que no momento Tenha feito Errado Não, mas eu quero Fazer certo Aí está o certo Eu fiz errado O que você quer Meu filho Eu quero fazer certo Então vamos embora Vamos embora Esse é o caminho Agora Eu posso até falar Eu quero fazer certo Mas lá dentro Meu coração Estou nem aí Eu quero que você Me veja como espiritual E o resto Que se dane Entendeu? Eu quero Aparecer E o resto Eu canto a música Do Roberto E que tudo mais Vai para o inferno Entendeu? Por aí Não quer saber Eu até fiz a matéria Do meu Do jornal Agora de Dessa palavra aqui Deixa eu te mostrar Isso aqui Eu falei outro dia De 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 Pedro E eu vou Dar isso aqui Hoje também Para fechar Essas três referências Vou começar com Mateus 16, 22, 23 Então Pedro Chamando a parte Começou a repreendê-lo Dizendo Nunca Senhor Isso Nunca Te acontecerá Jesus virou-se E disse a Pedro Para trás de mim Satanás Você é uma pedra De tropeço Para mim E não pensa Nas coisas de Deus Mas dos homens Aqui em Mateus 26, 69, 74 Eu já vou ler E daí eu falo tudo Na verdade Vou ler só o 74 Já está bom Porque eu preciso Aí ele começou A lançar maldições E a jurar Não conheço Esse homem Imediatamente Um galo cantou Então Pedro Se lembrou Da palavra Que Jesus tinha dito Antes que o galo Cante Você me negará Três vezes E saindo dali Chorou amargamente Lucas 22 31, 34 Simão, Simão Satanás pediu Vocês Para peneirá-los Como trigo Ou cirandar Mas eu orei Por você Para que a sua fé Não desfaleça E quando você Se converter E quando você Se converter Fortaleça Seus irmãos Mas ele respondeu Estou pronto Para ir contigo Para a prisão E para a morte Pedro Achava Que conhecia Deus Pedro Achava Que entendia Já tudo De Deus Estava tudo certo Ele estava pronto Tanto é que ele disse Eu estou pronto Mas a verdade É que Pedro Estava um tempão Com Jesus Não conhecia Deus Estava cheio De si mesmo Era um homem Orgulhoso E não estava pronto Nem aberto Para Mudanças Ele tinha Opinião Sobre tudo Você vê ele Repreendendo Jesus Quando Jesus disse Vou para Jerusalém Vou morrer É necessário Que eu vá à cruz Morra Ressuscite E ressuscite Ao terceiro dia Que isso senhor Que ideia é essa Isso nunca Vai acontecer O senhor não pode Fazer uma coisa Dessa Para trás De mim Satanás Ele Teve a Audácia De repreender O próprio Senhor Jesus Você vê que ele Não tinha noção Das coisas Ele não entendia Como o senhor Falou Você não entende Das coisas De Deus Você entende Das coisas De homens Da terra Você até hoje Não entende As coisas De Deus Eu estou falando De um propósito Grandioso Eu estou falando Disso o tempo Todo Você está aqui Comigo Está me ouvindo Falar Mas até hoje Não entrou Ele nem sabia Do que Jesus Estava falando Essa verdade Não senhor Você nunca vai Passar por isso Para trás de mim Satanás O que você está Falando Não tem sentido Eu nasci Com esse propósito Esse é o propósito Da minha vida Você fala Do que não conhece Porque você É um carnal Ainda Senhor Hoje O senhor Diz Para eles Hoje Todos vocês Me abandonarão Eu não Eu não Eu nunca Te abandonarei E eu morro Pelo senhor Se for preciso É impressionante A quantidade De vezes Que nós já falamos Nunca farei Nunca serei Nunca 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 E olha lá De repente Nós fazendo Fazendo aquilo Muitas vezes Até falamos Nunca Vou fazer isso Até Para poder mostrar Que nós somos Bem melhores Do que aquela Pessoa ali Que fez aquilo Eu acho aquilo Um horror Olha o que ela fez Eu nunca faria isso Nunca Senhor Nunca Vou fazer isso Pedro Você vai ser o primeiro Antes que o galo Cante Três vezes Você vai me negar Nunca Eu posso até morrer Mas nunca Vou fazer Ele precisava Ser humilhado Jesus chegou Para ele E disse assim Pedro Satanás Pediu Para se Andar com vocês Mas eu orei Por você Para que a sua fé Não desfaleça E para que você Seja fortalecido E quando você Se converter Quando você Se converter Você está aqui Um tempão comigo Mas quando você Se converter Você não é convertido Ainda Quando você Se converter Você fortalece Os seus irmãos Estou pronto Para morrer Senhor Ele não disse Senhor Muito obrigada Ore mesmo por mim Realmente Nossa Senhor Não tinha visto Que eu ainda nem me converti O Senhor está dizendo isso Eu estou aqui um tempão Não tinha entendido assim Ele não disse Nada disso Ele disse Para o Senhor Olha a postura dele O Senhor disse Eu orei por você Para que quando você Se converter Você fortaleça Os seus Os seus irmãos Ao invés de ele dizer Não me converti Nossa Senhor Então eu preciso Estou pronto Para morrer Quantas vezes A palavra vem E é exatamente isso Escuta Você precisa ter Um encontro com Deus Eu sou prontíssimo Filho Conheça Deus Que isso Já sou mestre Em Israel Você não me conhece Mesmo Me pergunte Onde está o versículo Tal que eu te respondo Na ponta da língua Quando você se converter Eu estou pronto Senhor Estou pronto Para morrer Ok Ok Nunca vou fazer isso Obrigada Senhor Por estar orando Por mim Não Estou pronto Estou pronto Para morrer Estou prontíssimo Vamos aí Senhor Que eu estou pronto Ah é Você está Então peraí Tinham tantos discípulos Por que que só ele Foi reconhecido Então vamos lá Eu vou te testar Exatamente onde você está Se gabando Que você é o bom Tantos discípulos Só ele foi reconhecido E a primeira coisa Que ele fez Foi eu Nunca vi Na minha vida Nem sei quem é Inclusive Se passar na minha frente Eu ajudo a crucificar também Lançou maldições Praguejou Fez e aconteceu Pra despistar Quando ele fez A terceira vez O galo cantou E aí então A venda caiu Ali ele foi humilhado Ali ele deu de cara Com o verdadeiro Pedro Um Pedro Que espiritualmente Era miserável Arrogante Cheio de si Que se gabava De uma Uma espiritualidade Que passava longe Ele foi humilhado E ali então Ele viu O quanto realmente Ele precisava Se converter Ele caiu Naquilo que ele falou Que nunca ia fazer Diz que ele estava Pronto pra isso Pra aquilo Não estava pronto Pra nada E ali ele foi Buscar realmente Um encontro com Deus Ele foi Um instrumento Nas mãos de Deus Maravilhoso Mas Deus precisou Investir Nele Precisava mudar O seu interior Ele precisava Se esvaziar Porque ele estava Cheio de muitas coisas Menos de Deus Ele achava Ele estava cego Acerca dos seus erros E fraquezas Sabe quando uma pessoa Está cega Acerca do relacionamento Dela com Deus Que ela não tem Mas ela acha que tem Ela está cega Acerca da vida dela Acerca dos erros dela Das fraquezas dela Ela está cega E ela não está aberta Pra aquilo Porque ela está envolvida Com todas as coisas Que dão a ideia Ou são espirituais Que ela não para Pra buscar Conhecer o Deus vivo Muitas vezes Ela está caindo Naquilo que ela mesma Diz Nunca farei Nunca Vou fazer isso Estou pronto Pra aquilo Pronto pra aquilo Aí vem uma luta Está desmoronando Mas então Peraí Sabe por que Está desmoronando? Sabe que muita gente Cuda Não Eu estou uma rocha Vamos ver Você está uma rocha mesmo Você não está uma rocha? Você não está pronto? Quando a gente tem Um relacionamento com Deus As pancadas vêm Mas você Eu conheço a Deus Eu sei que ele vai me tirar dessa Quando você não está pronto Nem sei quem é Desmorona Faz besteira Fala as nenas Entendeu? Faz as nenas Conhecer a Deus Comece pela motivação Pelas intenções Para pra analisar isso Dá uma olhada pra você Comece a analisar E não 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 finja que não está vendo O seu caráter Olhe para o seu caráter O caráter do Pedro Precisava ser Trabalhado Ele era um diamante bruto Mas precisava ser lapidado Precisava passar um tempo Na roda do oleiro Precisava Que algumas lixas Para ficar mais Fossem passadas Para ficar lisinho Deixa Deus te lixar Passa um tempo Na roda do oleiro Deixa Deus te lapidar Presta atenção Não fica cego Não aceita Cegueira É fácil Eu olhar para o outro Nunca faria isso Ou fulano Olha lá Olha para você Olha para você Porque às vezes nós olhamos As falhas de não sei quem Fala Nossa Esse sujeito é É miserável Caráter miserável E às vezes você Não fez aquilo Mas fez coisas Que não são muito diferentes Ou até piores E às vezes nos sentimos Tão superiores O Pedro se sentia Até que ele viu Na primeira situação Que ele teve Para provar Que realmente Ele estava pronto Que ele amava o Senhor Não estava nada Se acovardou Se intimidou Fez besteiras Precisou ser humilhado mesmo E a verdade é essa Tem coisa que enquanto a pessoa Não vive uma situação Que Realmente dá a ela Condições de ver Quem ela realmente é Ela não muda E alguns nem assim Dão espaço Para as mudanças Nicodemus você Senhor como pode ser isso Nicodemus Você mexe em Israel E não entende Sobre o novo nascimento Porque você se preocupou Com tantas coisas Mas não se preocupou Com relacionamento Em ter um relacionamento Comigo Coloque-se em pé Por gentileza A mão no seu coração Liga o seu pensamento No céu Fale com o Espírito Santo Nós temos condições De conhecer a Deus Por intermédio Da direção da sua palavra Rasga o seu coração Rasga o seu coração E deixa a venda dos olhos Cair Ouça o Espírito Adore E se o sol Não brilhar Não deixe que a vida Apague o brilho do olhar Simplesmente Adore O fogo Do altar Precisa estar aceso sempre Jeovagirei Provedor Provedor Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das ruas Jeovagirei Esqueça o resto E se abra Para Deus Com a força da sua vida Fale com Jesus Fale com Ele Fale com o Espírito Santo Fale com o Espírito Santo Fale com o Espírito Santo O altar Quebrando o coração Quebrando o coração Precisa estar aceso Deus, eu quero te conhecer Deus Eu quero te assumir Eu quero a revelação da sua palavra Ele sabe o que eu preciso Na minha mente e no meu coração Ele vai cuidar das coisas Jeová, Shalom Minha paz Que o mundo não conhece Eu não quero mais E a noite Escondido Eu quero que a luz Resplandeça na minha vida Que todos vejam Que eu fui lavado e remido no teu sangue Eu quero que a motivação Do meu coração seja aquela Que te agrada E que as intenções Sejam aquelas Que vêm do céu Sobre a minha vida Tenho tudo que eu preciso Tenho Espírito Santo Eu quero uma mudança No meu caráter No meu espírito Essa é a oração Essa é a oração Eu quero Ainda não Sim, eu quero o Espírito Santo Meu caráter mudado Meu espírito mudado Meu coração trocado Minha mente lavada Eu quero ser nova criatura Eu quero nascer de novo É da água e do Espírito O fogo do altar Precisa estar aceso sempre Oh, Jeová-se-lhe Jeová-se-lhe Provedor Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das suas coisas Jeová-se-alou Ele é provedor Preocupe-se mais em conhecer a Deus Porque Ele sempre cuida das coisas Para nós Ele sabe o que você precisa Ele sabe o que você precisa De um emprego O que você precisa Da casa, do carro O que você precisa Ter uma família Que você sonha com isso Com aquilo Conselho para você É o conselho de Jesus Nasça de novo Se aproxime dEle Tenha um encontro com Ele E o resto Ele vai prover O que você precisa Não vamos encontrar no mundo A paz que nós queremos A vida que nós queremos Não é na visão mundana Que nós vamos Obter ou conquistar Se derrama diante do Espírito Santo Ele vai cuidar das suas coisas E cada hora que você rascar seu coração E dizer com força Deus, eu quero te conhecer Eu conheço a religião Eu fui criado na religião Mas eu ainda não te conheço Deus, eu prego o Evangelho Eu sou, eu estou fardado Eu estou aqui Eu tenho uma Bíblia Eu tenho tantos anos de igreja Mas eu não te conheço Deus, eu preciso te conhecer Deus, Deus Eu quero te conhecer Vamos, diga o Espírito Santo Espírito Santo Hoje é o dia do meu novo nascimento Eu preciso nascer de novo Eu quero te conhecer Eu quero te conhecer, Senhor Eu não quero mais viver assim O pecado tem que me incomodar Eu quero ter nojo do pecado Esse meu temperamento Não pode mais continuar assim Eu quero mudar Eu quero mudar, Senhor Me lapida Eu quero ir pra roda do oleiro Eu quero que o Senhor me deixe Eu quero te conhecer, Senhor Vamos, ore o Espírito Santo Porque essa oração é sua Por mais que eu ore por você Esse relacionamento É uma coisa que acontece individualmente O vento sopra e você o escuta Mas você não sabe pra onde ele vai ou vem Esses acontecimentos são individuais Ele vai cuidar das suas coisas Aleluia Eu sei que o novo nascimento está acontecendo Eu sei que muitas pessoas estão tendo seu encontro com Deus Mesmo após ter tido o encontro com a religião Agora estão tendo o encontro com Deus E Jesus E Jesus estava dizendo Ele sabe o que eu preciso Você ainda não nasceu de novo Ele vai cuidar dos meus Eu quero ter tido o encontro com Deus Eu quero nascer de novo, Jesus Não pela voz de alguém Eu quero te conhecer intimamente Eu quero ter tido o encontro com Deus Receba o Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Seja renovado pelo Espírito Santo Seja batizado no Espírito Santo Em nome de Jesus Seja cheio do Espírito Santo Nasce de novo agora Seja cheio de Deus Tem o encontro com Deus É quando ela não chegou o fim A vida não chegou o fim A vida não chegou o fim A vida não chegou o fim Com a religião Com mais um líder Com mais um pregador Com mais uma reunião Com mais uma pregação Tem o encontro com o Espírito Santo Aqui hoje Em nome de Jesus Tem o encontro com o Senhor agora Ele vai cuidar das suas coisas E o encontro com o Senhor E o encontro com o Senhor Em nome de Jesus Teu paz Ele vai cuidar das suas coisas Em nome de Jesus E o encontro com o Senhor Em nome de Jesus Seu paz E o encontro com o Senhor E o encontro com o Senhor UmML Provedor Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das coisas Jeová xalou Que o mundo não conhece Seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo Quem não foi batizado do Espírito Santo Seja batizado agora em nome de Jesus Seja batizado no Espírito Santo agora Receba o Espírito Santo agora na sua vida Você seja renovado no Espírito Sejam todos renovados Que o novo nascimento aconteça agora Você que ainda não foi batizado no Espírito Santo Fale na língua dos anjos Seja batizado agora Sejam todos cheios do Espírito Santo E que a transformação e o novo nascimento aconteça aqui hoje Para a glória do nome do Senhor Jesus Sejam todos cheios de Deus Cheios do Espírito Renovados do Espírito Receba a presença do Senhor na sua vida E diga isso Espírito Santo Vem até mim Diga Espírito Santo Eu estou aberto Desça sobre mim Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das suas coisas Já fica aí inerte Se de repente você se sente vazio E está na hora de você dizer Eu não quero mais ser essa pessoa vazia Eu quero ser queimado Eu preciso ser queimado Me queima Espírito Santo Me queima Senhor Me queima Eu quero Meu caráter mudado Meu espírito mudado Eu quero a minha vida mudar Ele vai cuidar das coisas Eu preciso da sua presença Eu preciso do Senhor Minha paz Que o mundo não conhece Essa é a sua oportunidade Para se aproximar de Deus Você não tem o amanhã Você não tem o amanhã Você só tem hoje Tenho tudo o que eu preciso Hoje é o dia Esse é o dia Que você deve decidir a sua vida em Deus Tenho tudo o que eu preciso E dizer Eu tenho vivido de uma maneira Que eu entendo que não é assim E eu não quero mais viver assim Tenho tudo o que eu preciso Eu quero que Deus Eu quero que Deus olhe para mim E encontre um coração reto e íntegro Tenho tudo o que eu preciso Custe o que custar Eu quero E eu profetizo que assim seja Ó Espírito Santo Eu entrego o teu povo Nas tuas mãos Crendo Que o Senhor está fazendo Uma grande e maravilhosa obra E eu creio E eu tomo posse Do meu espírito Que ninguém Nenhum dos que aqui estão Sairá da mesma maneira Eu creio que uma obra maravilhosa Está sendo feita Que o Senhor está se revelando A cada um Porque corações estão sendo Rasgados e abertos Para isso Eu creio nessa maravilhosa obra Da transformação Do espírito Do caráter Da visão de vida Obrigada a Jesus Obrigada a Jesus Obrigada pela direção Obrigada pela orientação Obrigada meu Deus Pelo que o Senhor está fazendo Obrigada meu Deus Eu tomo posse De uma grande mudança Para todos nós Que o novo nascimento Esteja acontecendo Em cada coração Para a glória Do teu nome Que todos Estejam sendo Queimados Que mudanças Transformações Estejam sendo Materializadas Aqui hoje Para a glória Do teu nome Em nome De Jesus Você está com a mão No seu coração Eu quero que você Diga isso Eu creio que hoje Eu nasci de novo Que o Senhor Me queimou E que agora De agora em diante Eu vou conhecê-lo Cada dia mais É isso que eu quero Diga Espírito Santo Eu quero te conhecer Eu quero que o Senhor Se revele Todos os dias A mim Eu quero me aprofundar No Senhor Toma a minha vida Porque eu quero Te conhecer Senhor Em nome De Jesus Faça essa aliança Esse pacto Com Deus Agora Cada um Que aqui está Sabe O que Deus Espera Fala isso Com Deus Sabe Senhor Eu entendi Isso E isso E eu saio daqui Uma outra pessoa Meu comportamento Vai ser diferente Eu sei que o Senhor Está trabalhando Isso em mim E eu entendo Que eu tenho Que ceder Que assim Que o Senhor Espera Ainda que seja Muito difícil Isso Mas essa É a prova Do novo nascimento É quando a gente Cede Para a sua vontade A gente Deixa a nossa De lado Vem sobre mim Senhor Eu entendo E eu me rendo Senhor Aleluia Eu deixo O orgulho De lado Essa minha Visão Equivocada Às vezes Esse meu jeito De ser De reagir Que não tem Te agradado E nem Te tem sido Benção Para mim Para minha vida Eu sei Eu sei Que a pessoa Que vai sair Daqui É um Nascido De novo Senhor Obrigada Senhor Por isso Obrigada Espírito Santo Nós te amamos Muito Muito obrigada Por tudo Amém Amém Amém